Vamos lá então, as informações serão centralizadas pela matriz, qual a sugestão para as empresas cujos estabelecimentos mantêm os sistemas de folha de pagamentos diferentes? O Jorge acabou de falar sobre isso. Sugestão é... Bom, o que a gente tem visto, tem empresa que desenvolveu o integrador, o DW, para trazer todos os dados de todas as unidades, de todos os estabelecimentos, e unificar e jogar e enviar um arquivo só. Atribui a cada estabelecimento a responsabilidade pelo envio de seus arquivos, tendo como premissa que no final você tem que ter o único complicado, isso não dá certo, a gestão é difícil, até porque você tem que integrar todas as informações, tem que tomar cuidado por conta das matrículas, dos trabalhadores e das rubricas, a sugestão é sempre aquela, você tem que trabalhar no modelo de integração. Eu daria uma sugestão, tudo que se compartilha de uma forma organizada, se torna saudável. Como nós estamos vendo um cronograma, em janeiro é possível que as empresas entrem. Gente, eu tenho um sonho nesse país de ver, ligar para São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Pará, e falar como você contabiliza a rubrica mil. Todo mundo vai saber se é salário. Mesma coisa os planos de contas. As pessoas têm que aprender a descomplicar o que muitos querem complicar. Se perdeu muito tempo desenvolvendo a tabela 3 de rubricas, que se, pelo estudo que a gente tem feito, os debates, estão lá, basicamente, quase todos os tipos de remunerações possíveis e passíveis. Até até o 99 lá. É o melhor de todos. Até o 99. Veja, independente de quem seja o desenvolvedor da software house, ficará muito mais fácil para o técnico se ele, pelo menos, padronizar o código de antiga verba, que agora é rubrica, no que está sendo proposto. Vocês vão começar a ter fóruns falando das verbas nos mesmos campos sem ter perdendo tempo, a auditoria perdendo tempo e você também. Eu começaria a ter uma padronização desse tipo de informação. Obrigado.